Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje eu conferei mais uma aventura de H111. Galera, dessa vez eu continuo da parte do vídeo anterior, que é a edição número 100. Cara, foi um vídeo muito bacana, muito legal. Só até agradecer a vocês por todo esse apoio. E vamos pra treta, cara! Vamos pra treta! Cara, a gente tá em I7, perto de Bubba, perto da igreja. Eu tô na dúvida se eu vou pra Bubba, pra igreja ou pra Cranberry. Tô bem nessa curva daqui, cara. Eu tô pensando bem nessa curva daqui, quer dizer. Tô pensando em passar em Lonnie Pine e depois passar em Cranberry. O que vocês acham? De repente a gente acha um carro. Vai aqui, né? Vai aqui. Cara, aí deu muita treta por aqui no outro vídeo. E você pode perceber que minha voz tá um pouco assim, meio estranha. Porque eu tô meio resfriado. Opa, um kit médico? Meu Deus, cara. Que loucura. Isso é muito bom de achar, hein? Não é fácil achar, não. Ué, por que eu não peguei? Tá lagado do servidor. E essa pistola aqui, por que eu não pego? Não tem espaço pra ela, mas nem aparece pra pegar, né? Bom, tudo bem, galera. Então, como vocês sabem, eu tô cheio de item aqui. Vocês podem ver. Eu tô abarrotado de item. E eu matei uns gringuinhos outra vez. Consegui o F6 número 100 no outro vídeo. E devo umas explicações pra vocês. Além da minha voz, tá assim, toda ferrada. Toda fodida. Porque eu tô meio resfriado. Com essa mudança de tempo. Rock in Rio também. Foda. Rodinha punk, gritareios, caralho, show de rock. É foda, cara. Acaba com a garganta. Mas o motivo... Eu tô dois dias sem mostrar vídeo, cara. E um dos motivos é que meu PC... Sim, meu PC... Ele tá todo ferrado. Achei um like, deixa eu pegar. Ele tá todo ferrado, cara. Parece que ele sabe que eu vou trocar ele por uma outra máquina. Sabe quando o PC... Ele... Entende. O sentimento. Eu até brinquei numa live que eu tentei fazer a live. Só que não deu certo. Foi a última live que eu fiz. Eu falei pra galera. Galera, eu vou tentar fazer live só... Ou mais munição de .45. Que bom, cara. Eu vou tentar fazer live só quando eu achar... Quando minhas peças novas chegarem. Pra quem não sabe, eu comprei algumas peças. Eu vou fazer uma surpresa. Não vou dizer qual que é. Vou fazer o unboxing dos vídeos. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou. Incluindo a galera que ajudou e contribui. A galera que vai contribuindo com o cofrino da Arilho. Que tá me ajudando a comprar essas peças pra máquina nova que eu tô montando. Pra trazer pra vocês. Jogos com maior qualidade. Outros jogos. Jogos melhores. Opa, um compasso, cara. Que maravilha. E também live com melhores qualidades. Só minha internet que não é muito boa. Mas isso não é problema de money. Na verdade, é problema de... Até seria money. Mas a net daria até 3 mega. Só que eu tô pagando pra 2 mega. Com 30 mega de download. 2 mega de upload. O que já é muito caro, cara. Já sai pra quase 200 reais. Aí por mês. Só com... Com esses combos malucos que eles botam aí. Não tem GBT. Não tem fibra. Aqui na minha região. Quando não tiver eu boto. Bom, tamo chegando no Olympine, galera. Depois a gente vai pra Cranberry. Se a gente não achar nada por aqui. Vamos pra Cranberry. Com a impressão de quando a gente chega em casa assim. Nessa região. O ping. Cai absurdamente. Eu não sei se isso é pra vocês. Ou se é pra minha máquina. Que minha placa de vídeo. Ela já não é mais a mesma como era antes. Depois que eu falei pra ela que eu trocar ela por uma outra placa. Ela ficou totalmente ciumenta. E começou a fazer pirraça. Tipo quando sabe que você tá largando. Faz de tudo pra não... Pra não largar o osso. Ela começou... Olha, tem várias bases aqui, cara. Fala, cuidado. Ai, tô achando munição pra cacete nesses lugares aqui. Bom. E aí minha placa, que é uma AMD HD69 e ciumenta. Já não tá mais dando conta do recado. Nossa, eu tô... Eu tô... Com uma voz estranha aqui. Vocês devem estar achando. Nossa, que voz é essa, mandaria. É a garganta, velho. É a garganta. Opa, aquilo é player? Não. Zumbi, que susto, porra. Zumbizinho, safado. Da última vez que eu vim aqui, eu achei um carro. Será que eu dou sorte? Mas da outra vez eu tinha o Spark Plug sobrando. Tem Spark Plug? Deixa eu ver. Só tem Spark Plug por acaso. Tenho três Spark Plug comigo. Mas não tem bateria. Três Spark Plug, mas não tem bateria. Preciso beber água pra ir me hidratar. Vou jogar essas garrafas aqui fora. Beber mais água. Não, quer saber? Eu vou pegar a garrafa aqui. Porque da outra vez eu fiquei sem garrafa. E matava os animais. Mas eu esqueci que fazer gasolina precisa de garrafa. Além de gordura animal. Então. Vamos em frente, cara. Vamos em frente. Vamos pra lá. Passar pra essa última casa aqui. Última casa do comer. Opa! Loot de player, hein. Alguém morreu por aqui há pouco tempo. Tem que ficar ligado. Ficar esperto aqui. Pode ter player nessa porra. E como vocês sabem. Eu tô há uns... Alguns dias já sem poder jogar. A última vez que eu tentei jogar H1Z1. Foi na sexta-feira. Eu tô gravando hoje. Numa segunda. Assim que eu cheguei do trampo. Do trabalho. Eu tô gravando pra... Não faltar vídeo pra vocês, cara. E eu consegui. Eu fiquei. Sem sacanagem. Eu fiquei. Uma hora e meia. Limpando o meu PC. Tirando peça por peça. Pra poder ver o que que tava acontecendo. Que ele não tava ligando hoje. Pois é. Eu achei que era faca de vídeo. Mas era memória. Eu botei memória. E tirei várias vezes. E aí uma hora foi, cara. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Se Deus quiser vai tá tudo melhor daqui a pouquinho. Pra gente, galera. Não é pra mim, não. É pra gente. Não é pra vocês também. É pra gente. O canal não é seu canal. Não é meu canal. É nosso. E vou pegar esses gringueis, safado. Cadê esses gringueis, safado? Olha a mesinha. E é isso que eu queria. Uma mesinha pra poder fazer munição. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Opa. Opa. Ah, gazela maldita. Porra, eu tô cheio de medo aqui achando que é player. Gazela safada. Nossa, cara. A gente que era player nessa porra. Bom, foi aqui que eu achei o carro da última vez. Não, não sei onde foi. Foi nessas casas aqui. Deixa eu dar pra cá. Tem mais base ali. Cara, o que não falta em One Pine é base. Por quê? Porque é um lugar de muito respawn. Inclusive, respawn. Respawn de carro. Murder on the loot. Hello, man. Puta. Não, bro. Help me. Murder on the loot. O que está acontecendo? Opa. Nós temos um murder. Onde? Onde? Eu encontrei ele. Eu detectei ele. Quem é o murder? Nós estamos na caminho, mas não se preocupe. Eu não confio em você. Quem é o murder? Não eu. Esse gringueira morreu. Wow, quem está procurando? Wow, o que está acontecendo aqui, galera? O que está acontecendo aqui? O que você quer dizer que aconteceu aqui? Eu pei. O que aconteceu aqui? Eu pei. Eu pei. Você pei. Você pei. Você pei? Sim. Continua belando, Fran. Continua belando. Não sei o que eu estou fazendo. Rápido, Forrest. Rápido. Eu estou para o time. Eu sou o Forrest Gump Jr. Eu sou eu. Eu estou para a esquerda. Eu estou para a esquerda. Você é para a esquerda. Eu não estou por nada. Não estou por ninguém. Ok, mano. Stopo na casa. Stopo na casa. Stopo na casa. Eu sou Macaulay Corkin Macaulay, eu sabia que eu reconheci Macaulay, siga minhas colas Vamos ir ao Cranberry juntos Você quer ir ao Cranberry? Não, não, não Cranberry se senta para sempre Meu sangue tem uma boa música Ok, tchau Ok, tchau, tenha um bom dia Obrigado, tchau Vou largar esse gringuei para lá Não quero matar ele não O dedo coça, né cara O dedo coça quando a gente vê um cara Assim, desesperado Mas dane-se Ele falou que tinha um cara lá para trás Deixa eu tentar passar para lá Vou avançar para a Buba, cara Decidi, não vou para a Cranberry Coisa nenhuma Vou para a Buba Fiquei mais ou menos por aqui Vamos em frente Cacete de agulha Pula essa porra Ah Ah Não pula Não pula mais Não pula para cima É isso mesmo? Bom O carro eu sei que não vou achar mais aqui Deixa eu parar de correr com shift Para não gastar tanta estamina Eu menti que eu era uma Colecox Cara Lógico que ele não acreditou Ah Gringuês Sendo sempre gringuês República dos gringuês Vou ligar esse fogo aqui Oh Agora tem Foto Me ensina Kuruma Kurama Labs Olha galera Você pega o telefone aqui e liga para ele Tá? Manda um WhatsApp para ele depois Bom Vambora para a Buba Buba Treta Stop Buba Teta Buba Teta Buba Teta Tinha um outro cara aqui tentando matar ele Ah que flash Se eu encontrar ele por aqui ele vai morrer Ljusticeiro de H1Z1 É Galera Não matem animais Não façam isso Tá É Não é legal Caralho 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 Só para gastar uma bala Só para testar Para gastar em humanos Ainda Bom vamos para frente cara 15 balas de 15 balas de M9 22 balas de Sniper 15 balas de M19 M19 E alguns magic kits Deixa eu ver onde está o magic kit Para poder agilizar Está aqui A gente tem que fazer o seguinte cara A gente tem que ficar esperto Que a Abomination é fogo Eu não sei nem como eu estou conseguindo sobreviver tanto tempo em Abomination Cara O servidor mais cheio de todos Eu estou equipado assim há bastante tempo Não sei como mas tudo bem Se encontra uma água aqui Olha eu achei munição ali em cima Que que é isso? A gente que que é Ponto 45 Paga a bala que eu gostei no Bambi É a bala que eu recupero aqui Garrafo azia Mais munição, gente Tá recheada, hein Mais munição de ponto 45 Isso aqui deve ter 380 Com certeza, é Tudo bem, vamos pra cá Vamos por detrás desse O que temos aqui Nada E aqui, mais pistola E munição de ponto 45 Olha, gente, vou te falar uma coisa, hein Eu nunca vi esse servidor com tanta Com tanto item ao mesmo tempo Sério mesmo, cara Sério mesmo Opa Eu acho que eu vi passo Eu acho que eu vi passo Tem um revólver aqui Hello, Dustin Hey Hey Hello, meu amigo Do you want to be my friend, friend? Man I just respawned A couple guys just killed me Why Why did they kill you, man? What did you do? What did you do, man? Answer me Answer me, Dustin Falconer Answer me Answer me, man Answer me, man I can barely hear you My speaker is crap Why? Maybe that's why they killed you Because you don't answer the people That's not good That's not good That's not good You deserve to die One more time They started running after me They started running after me And she took my underwear So let's do it Yeah, man What the fuck, man Go buy a good speaker, man You're at the Green Game, man I'm sorry, man Just for the play Tem o cara aqui Oh É BR, né Essa porra Favelado Brasil, Brasil Porra, cara Não morre não, cara Não morre não, cara Pelo amor de Deus, favelado Toma aqui, bandagem Pelo amor de Deus Toma aqui, cara Bandagem Toma aqui no chão Pega aí, meu irmão Caralho Favelado Porra, favelado Cacete, cara Quase que eu batei um favelado, cara Que que é isso, velho? Não sou de tropa direita, não, cara. Chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tá vindo carro, tá vindo carro, tá vindo carro. Tá vindo carro? Aonde você tá vindo carro? Aonde você tá vindo carro? Aonde você vindo carro, cara? Ah, não, mano. Onde? Passou um carro. Ah, meu Deus. Vamos matar esse carro. Vamos pegar esse carro aí. Ah, passou um carro na sua casa? Puta que pariu, cara. Essa favela tá movimentada, hein? Peraí, 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 peraí. Peraí, que eu cruzei o barro aqui. Olha aqui, meu irmão. Tem uma pistola aqui pra você. Tem um revólver aqui pra você. E tem uma M19 lá na outra casa. Tu pega ela e te dou munição, beleza? Aí, tô não comigo. Beleza? Fechou aqui nosso... Vamos fechar nossa... Como é que eles chamam? Nosso comando. Comando favela! O que é isso aqui? Quero água, cara. Não tô com sede nessa porra. Cara, quase que eu te matei, velho. Quando tu for assim... Você fala antes de matar. Porra! Ah, mas eu vim... Eu vim falando, mano. Eu nem te ouvi, cara. Tá falando com um gringuei ali. Quando eu olhei pra trás, eu só ouvi você. Bom, mas vamos fazer o seguinte, favelado. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Me dá um minutinho aí que eu vou... Falar uma coisa aqui. Só um minutinho. Bom, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Tá ficando um pouco longo. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou. Eu vou dar continuidade com o favelado no próximo vídeo. Um novo amigo que eu encontrei. Nosso comando favela. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like. Não deixe de compartilhar. Se inscrever no Facebook. Não se inscrever no Facebook. Se inscrever no YouTube pra continuar acompanhando a série de H1Z1 e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Hello? Stop, man! Don't shoot the guy! Toma! Oh! Woo! Yeah! No, don't kill! O justiceiro do H1Z1. E o cara tá ali? Stop! What the fuck are you doing, man? Oh, Justin Bieber! Justin Bieber! I'm not gonna kill you because of Justin Bieber. Can you sing a song? Baby, baby, baby!